Enquete final tem nova mudança, já define quem deve sair entre Camila, Pocah e Gilberto. Mas antes da gente começar a matéria, inscreva-se no canal e ative o sininho. Mas antes de tudo, algumas informações que estão sendo as mais comentadas do dia de hoje. Após 4 meses de sua demissão da Record, Marcos Mion é contratado pela Netflix. O anúncio foi feito pela própria Netflix. Ele foi contratado, mas não se sabe em qual projeto ele vai trabalhar. Outro assunto que também está sendo bastante comentado na internet, é que diz que Bill e Carla não aceitaram participar de um encontro com Karol Conká para o documentário A Vida Depois do Tombo. Lucas Penteado desistiu de participar horas antes do documentário de Karol Conká, mas mandou um vídeo dizendo que não estava pronto para esse encontro. Por outro lado, parece que Camila vai escapar do paredão. Ela diz que está muito confiante e diz, quero ser favorita. Após a eliminação de hoje, vai ter a última prova da temporada do BBB 21. Especua-se que é de resistência e quem vencer está na grande final do BBB. Se Camila vencer, vai se formar um paredão de Juliette, Gilberto e Fiuk, onde a torcida de Juliette está se preparando para votar muito em Gilberto para ele sair do BBB. Ontem mesmo disseram que vão tirar Gilberto do BBB. A torcida de Juliette levantaram a hashtag ForaGilberto após uma discussão dele com Juliette. Mas a torcida de Gilberto é muito grande e vai votar muito para Juliette sair do BBB. Já Fiuk pode nem receber muitos votos. Se isso acontecer mesmo, se Camila vencer a prova final, o paredão será formado de Fiuk, Juliette e Gilberto. A enquete do portal UOL ainda continua dizendo que Pocah deve sair do BBB 21, onde ela aparece ainda como a mais votada para sair com 64,37 e Gilberto com 7,93. Já Camila aparece com 27,70. Então a enquete do portal UOL está dizendo que Pocah deve sair do BBB. Já segundo a média das enquetes do Votalhada, o resultado não é diferente. Camila aparece com uma média de 20,27, Gilberto com 7,81 e Pocah com 71,92. Então na média das enquetes da internet está dizendo que Pocah deve sair do BBB, pois ela parece sendo a mais votada em todas as enquetes para sair. Então praticamente todas as enquetes estão dizendo que Pocah deve sair do BBB. E você, você concorda com as enquetes que estão dizendo que Pocah deve sair? Quem você acha que deve ganhar a prova final de hoje? Tchau! Tchau!